Oi, tudo bem? Pode se sentar, fica à vontade. Tudo bem? O que temos hoje? Ah, você quer que eu avalie uma pedra de diamante? Entendi. Posso dar uma olhadinha? Tá. Primeiro eu vou higienizar minhas mãos e vou colocar luvas, tá bom? Pra não danificar a pedra. Quanto tempo o senhor tá com essa pedra, mais ou menos? Ah, foi herança de família. Legal. Posso ver a pedra? Eu vou usar máscara também. Tudo isso pra não danificar, tá bom? Como é algo muito valioso, a gente não pode ter respiro, sabe? Essas coisas, tá? Posso ver. Desculpa, eu ia derrubando. Nossa. Tá, são essas duas aqui. O senhor tem mais alguma? Não? Tá, eu vou começar por essa aqui, então que maravilhosa. Primeiramente eu vou usar o líquido, tá? É um líquido especial que nós temos aqui pra poder limpar, tá? Tirar toda a poeira, toda a sujeirinha. E aí eu vou analisar pra ver se é de verdade, né? Eu vou aplicar no algodão, tá? Porque eu não posso aplicar diretamente na pedra. Então eu vou aplicar. Isso. E aí eu vou limpar. Pra tirar toda a poeira, toda a sujeira. Vou utilizar a minha luz pra poder ver aqui. Nossa, ela é muito pesada. Não é? Vou utilizar algumas ferramentas, tá? Que eu tenho aqui. Pra gente poder analisar direitinho, tá? Relaxa que ela não risca. Você precisa ver isso, ó. Ela não risca, ó. Escuta. Não risca. Quando o material não risca, tem grandes chances de ser verdadeiro, tá? Beleza. Vou pegar uma ferramenta aqui, só um minuto. Isso aqui é um encaixe. Tá vendo? Meu dedo tá saindo da boca. É um encaixe pra gente poder analisar melhor, tá bom? Então, ela tá bem presa aqui, ela não vai sair. Ó, como você pode ver, eu vou dar uma analisada aqui. Olha, realmente, eu tô jogada porque faz muito tempo que eu não vejo uma pedra tão bonita assim. É, ela é verdadeira assim, tá? Não, não sou eu que estipou os preços, tá? Você tem que passá-la na recepção. E aí, a moça que tá lá vai fazer uma avaliação pra você. E eu só avalio se é verdadeiro ou não, entendeu? Eu uso essas ferramentas pra ver se ela risca, se tem alguma fissura, se tem... E aí, eu uso pra ver se tem alguma fissura, se tem alguma bala, entendeu? Mas pelo jeito, olha, não risca. Eu tô jogada. Eu tô jogada. E aí, eu tô jogada. Era só pra fazer esse risco aqui mesmo. Ó, deixa eu te mostrar. Aqui na pontinha dela, ela sofreu uma vissura. Ela deve ter caído no chão alguma vez. Então, ela tá meio que trincada. Mas isso não é porque ela não é verdadeira. É porque ela caiu e quebrou mesmo com o impacto. É, eu vou indicar você ir no restaurador, tá bom? Nós temos alguns restauradores aqui. É, na nossa loja de penhores. E aí você pode contratá-lo pra ele poder fazer um reparo aqui. Mas eu, assim, eu só repararia se você realmente quiser ficar pra herança, pra guardar e tudo mais. Mas se você pretende vender, eu não indico, tá? Porque daí ele valerá o preço exato da pedra. Isso mesmo. Eu vou usar essa pontinha aqui. Eu não sei se você vai conseguir ver. Ela é uma pontinha que ela tem duas... Dois ganchinhos, olha. Eu vou tentar riscar. Essa outra ponta aqui agora, olha. Ela é uma ponta bem mais fina. Ela não tem fissura nenhuma, tá vendo? Bom, nosso último teste é esse aqui com a faca, tá? Parabéns, essa daqui é verdadeira, tá? Pelo peso dela aqui que eu vejo na maquininha. Ela tem quase 128 quilates, tá? Do diamante. Você sabe que o diamante vale mais que o ouro, né? Ah, que tudo. Maravilha. Bom. Gente, eu tô quase colocando isso no meu olho. Mas enfim, olha. Olha a cor do meu olho, que bem top. Cadê? Tá, essa daqui é verdadeira, tá? 100% verdadeira. Já coloquei ela na caixinha dela, tá? Agora eu vou limpar essa outra aqui. Essa outra aqui é bem maior. Desculpa perguntar, mas qual é a história delas? Você pode me contar? Ah, eu adoro saber. Adoro, adoro, adoro. É, são caras histórias. Essa daqui. Já não sei se vai caber aqui, né? Vamos fazer um teste. Essa aqui não vai caber. Olha, não cabe. Mas pode continuar. Nossa, sério? Que legal. Então é um tesouro de família italiana. Legal. Nossa, tá bem. Eu vou usar na caixinha mesmo, tá? Pra fazer os testes. Ó. Sei. Nossa, que legal. Bem interessante. Bem interessante. Sei. Eu vou desinfetar a minha mão só porque eu peguei nas ferramentas. Ah, sério? Então quer dizer que a sua tataravó era espanhol? Como você? Legal. Entendi. Ah, entendi. Legal. Olha, você está com sorte. Essa aqui também é verdadeira. É, essa aí? Sim. Legal. Nossa, sua voz é bem viajada, hein? Olha, tá de parabéns. Como eu já tenho quase 90% de certeza de que também é verdadeira. 90%, tá? Eu vou utilizar só essa última ferramenta, tá? Para a gente fazer o teste. Então é essa aqui, olha. Tá vendo que ela tem duas espadulazinhas e essa aqui é reta. Tá vendo? Caraca, não risca. De jeito nenhum. Não risca. Legal. Bom, o senhor está riquíssimo. Uma dica, invista. Invista em algo que vai te dar lucro. Compre várias casas, aloque. Invista na bolsa, compre, sei lá, franquias de lugares. Mas lembre-se de pagar os funcionários. Mas tenta ter coisas que vão te dar lucro, tá bom? Eu vou guardar as duas. Aí você vai lá na frente com a masta que ela vai fazer. Ela vai estipular o valor, tá? As duas aqui intactas, tá bom? Essa daqui é linda demais. Sem palavras. E aí o senhor leva... Tá? Eu vou colocar aqui no estojinho dela, tá vendo? Prontinho, senhor. Muito obrigada, tá? Ah, só parabéns. Nossa, toda suada. Bom, então... Boa sorte. Vai lá. Tchau. Qualquer coisa, se o senhor quiser... Qualquer coisa, se o senhor quiser vender... Qualquer coisa, se o senhor quiser vender... A gente compra, tá? É aqui uma loja de penhores, como o senhor sabe. Tá bom, até a próxima então. Beijo. Tchau. Tchau.